Olá seja bem vindo ao canal Gear Live Tech, eu sou o Rafael e se você está sofrendo dificuldades com o software Topaz OFD e quer remover ele do seu computador, nesse vídeo eu ensino um método bem rápido e direto para você fazer isso aí. Porém vale ressaltar aqui que se você remover esse software você vai perder o acesso aos bancos que você utiliza, normalmente esse software está atrelado a Caixa Econômica e o Banco do Brasil, sendo este o último, se você remover e tiver conta no Banco do Brasil, talvez você tenha que formatar o seu computador, então se for esse o seu caso eu não recomendo que você faça isso sem antes ter outro computador que tenha os acessos que você precisa ou ter algum tipo de backup do seu Windows. Vale ressaltar também que mais pra frente no vídeo eu vou mostrar uma alternativa viável para você utilizar esse software mesmo dentro do seu computador, vamos aqui então para a remoção do software Topaz OFD, a exclusão dele no caso. para isso você vai clicar aqui no menu iniciar do Windows e vai pesquisar por painel de controle, ao localizar o ícone você vai clicar sobre ele para abrir a tela, aqui podemos abrir um pouquinho e você vai ver aqui na opção exibir por e vai deixar ícones grandes selecionados, depois disso você vai clicar aqui em programas e recursos e vamos selecionar aqui o programa Warshall, depois disso você vai clicar aqui em desinstalar, caso tenha mais usuários logados para o seu computador o seu Windows vai exibir essa opção aqui, no caso você pode clicar em continuar. Lembrando novamente que a remoção desse software pode ocasionar ainda a perda de acesso da sua conta do Caixa Econômica, do Banco do Brasil ou outros bancos que utilizem esse software. Para prosseguir, vamos clicar aqui em sim, ele vai perguntar se temos certeza, podemos dizer que sim, vamos confirmar aqui escrevendo uma palavra, eu acredito que seja isso aqui que esteja escrito e vamos clicar em finalizar. Se a palavra estiver correta ele vai iniciar a desinstalação do programa, essa parte aqui do vídeo eu vou deixar acelerado, mas pode ser que para você demore aí alguns minutos para fazer a remoção completa do software. Após a remoção do software ele vai pedir para você reiniciar o computador, aqui no meu caso como ainda tenho uma dica final para mostrar para você, eu vou clicar em não. A minha dica seria o seguinte, caso você não tenha computadores aí disponíveis e esse seja seu único computador para você estar acessando as suas contas, há a possibilidade de você instalar uma máquina virtual dentro do seu computador, assim esse software só será executado assim que você ligar essa máquina virtual, ela vai pesar um pouquinho mais quando você ligar o seu computador, porém ela só vai pesar no momento que você estiver realmente utilizando a conta, aqui de exemplo eu instalei uma máquina virtual neste meu computador e já fiz os acessos devidos aqui nessa conta que eu estava utilizando, já fiz a liberação da conta e tudo mais, então esse software só vai ser acionado se e quando eu ligar a máquina virtual, poupando assim do meu processador e da minha memória RAM que ele fica desgastando aí desnecessariamente. Então se eu tivesse que recomendar, eu recomendo que você instale aí uma máquina virtual, no card acima eu vou deixar o vídeo de como eu fiz demonstrando para instalar esse Windows e essa máquina virtual, ou então peça para o seu técnico instalar essa máquina virtual, assim você aciona só quando você precisar mesmo desse software e do acesso à conta. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado você, se sim por favor deixe seu gostei no vídeo, se inscreva aqui no canal para receber mais dicas e novidades de tecnologia que eu estou trazendo aqui todos os dias, se você ficou com alguma dúvida ou sugestões, por favor deixe nos comentários. Muito obrigado e até o próximo vídeo!